Sou casada, tenho duas filhas, uma com 11 e outra com 7, que são a minha vida. Quando era criança, queria ser educadora de infância, nada a ver com o que sou. A vinda para o BPI foi um pouco sorte. Na função que desempenho, o que gosto mesmo é do contacto com o cliente. Para mim é a melhor zona do país para morar, como é óbvio, praia. É um sítio calmo, tranquilo, as distâncias são curtas, portanto, eu moro em Santo André, trabalho em Sines. Em 15 minutos estou em casa ou estou no trabalho. Neste momento sou muito grata por ter saúde e os meus também. É muito importante aproveitarmos o dia, o dia a dia mesmo, porque amanhã a gente não sabe.